Feliz Natal, Mbappi! O menino nasceu! Fique de pé, vamos celebrar juntos! Surgem anjos proclamando Paz na terra, adeus louvor Vão seus sinos ecoando Nas montanhas ao redor Glória! 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 Glória a Deus nas alturas Glória! 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 Glória a Deus nas alturas Glória a Deus! Pobos, tribos, celebrai-lhe Glória a Deus também, dizem De joelhos adorai-lhe Ele é o Cristo, o grande Rei Glória, glória, glória Glória a Deus nas alturas Glória, glória, glória Glória a Deus nas alturas Glória a Deus 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 Nas alturas Glória a Deus